Bom, Roque, eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela audiência, eu sei que você é um seguidor da gente, que você almoça rapidinho pra ficar vendo os nossos vídeos. É verdade. Eu queria que você contasse aqui pro nosso futuro cliente e pros nossos seguidores, qual foi a sensação que você teve quando a gente fez a loucura de amor aqui? É diferente de você ver pelo Facebook e ver ao vivo? É completamente diferente, porque ao vivo, o coração da explosão parece que vai sair por céu, entendeu? Eu sempre falo isso. Acelera o coração. E a gente assistindo os seus vídeos no YouTube, que eu sigo muito, é já emocionante. Quando chega aqui, minha esposa viu o que eu fiz pra ela. Quando a gente passou aqui com o carro, o pessoal não acreditou, né? Não acreditou, falou que é de São Paulo, que minha esposa é seguidor e eu também sou. Só que eu precisava fazer isso pra ela, que vocês é fora do mundo. Só que coisa boa. Eu quero muito te agradecer pelo carinho e pela audiência, porque a nossa proposta é realmente essa, sabe? Vocês plantam um carinho e uma gratidão muito especial pra casal. Essa é a nossa ideia. E floresce muito as pessoas e une. Isso é muito lindo e que Deus abençoe vocês sempre assim. Que bom que... Que vai crescer cada dia mais. Obrigado, Roque. Que bom que... É realmente essa a nossa proposta, de pegar, de mostrar que não é um carro decorado. É de você realmente chegar e levar o amor. E levar o amor pra cada casal. Obrigado. Eu quero agradecer o coração de cada um. Eu quero muito te agradecer por você me dar o privilégio de participar de um pedacinho da sua linda história de amor, tá bom? E nós também. Então, recomenda pro pessoal? Recomendo 100% se brincar a mim sem, viu gente? Pode convidar ele, contrata ele 100% que o cara é fora do ser. Depoimentos reais, com clientes reais. E eu vim, inclusive, fazer com uma pessoa especial aqui, ó. Vem cá, ó. Que é o meu... Meu primo aqui, ó. Miguelito, que fez a filmagem pra mim aqui, ó. Tá de férias na empresa, veio fazer um passeio comigo aqui. A equipe é 100% aí, pessoal. Ele não faz fora, mas eu falei minha situação. A gente abriu uma sessão. E tamo junto. Depoimentos reais, com clientes reais. Valeu.